Ana, muito obrigada por aceitar o nosso convite primeiramente, parabéns pela aprovação que conquista, hein? que conquista isso daqui, na verdade, é um sonho então, só quem corre atrás de um sonho sabe o que é chegar até lá e falar, eu venci era um dos meus maiores sonhos, era esse então, ter conquistado não tem gratidão que explica é, não dá pra definir em palavras imagina, a alegria que você está sentindo agora bom, gostaria que você me contasse um pouquinho sobre você a sua história de onde você é aqui no Brasil e por que que você resolveu mudar de vida e ir para os Estados Unidos e tentar uma vida uma nova vida escrever uma nova história na América exato bom, na verdade eu sou do interior de São Paulo, né? uma cidadezinha chamada Bebedouro perto da cidade Barretos famosa pela Pés do Pião é, sempre tive o sonho de conhecer os Estados Unidos e tive a oportunidade a primeira vez em 2019 é, a conhecer aqui claro, na Disney fui conhecer lá e numa segunda oportunidade estive aqui também por um mês e conheci a Leon Group né? e aí eu vi que tinha algumas possibilidades de se viver nos Estados Unidos legalmente né? mudar de vida sim eu falei na época que eu pus isso na minha cabeça eu já estava com mais de 30 anos e já tinha vivido bastante coisa no Brasil e falei assim o que eu vou fazer com o restante da minha vida? vamos ter um desafio diferente? então eu decidi ter esse grande desafio e realmente me mudar pra cá e conhecer essa cultura essa esse país que acaba te dando um pouco mais de oportunidades do que no Brasil é o que eu ouço eu acho que de 10 em 10 clientes não tem um que pense diferente exato não tem um porque no Brasil a gente se trabalha muito só que pra você conquistar as coisas é um pouquinho mais difícil aqui você trabalha igual só que pra conquistar é muito mais fácil tem acesso às coisas mais fácil com mais facilidade sim sem falar a questão da segurança da qualidade de vida né? sim você tem um fim de semana pra poder passear você pode chegar ali em Nova York que no Brasil pra você poder sair do meu estado São Paulo e ir pro Nordeste é caríssimo aqui você consegue chegar em Nova York muito fácil muito simples você tem que gastar muito dinheiro hoje eu estou na Geórgia hoje eu estou na Geórgia e como que é a questão da segurança aí? ó aqui pelo menos no meu estado em que eu estou é mais tranquilo eu já ouvi falar de estados um pouco mais com índice de violência um pouco maior mas nada comparado ao Brasil aqui nunca presenciei nada posso ir tranquilamente onde eu quiser nunca fui abordada nunca fui sentiu aquela sensação de incômodo não trabalho volto pra casa vou academia shopping tudo tranquilamente carro o pessoal tem muito medo de perder o carro aí no Brasil os seguros aí você paga por conta de ter o carro roubado e aqui você não sente essa segurança você pode andar com o bendito telefone que todo mundo gosta iPhone aí no Brasil se você não tomar cuidado você vai ficar sem ele aqui todo mundo tem ele então você não tem essa preocupação com segurança não que você não tenha você tem mas não é igual aqui não é igual aí não eu moro em São Paulo São Paulo capital apesar de ser carioca e eu te falo eu não mexo no meu celular na rua não mexo meu bairro é terrível tem muito assalto vira e mexe aparece na TV e eu não mexo e aí quando eu vou pros Estados Unidos eu vou bastante aí eu fico eu até fico ai gente eu não preciso ter essa piração que eu tenho toda mas eu acabo não conseguindo desligar porque é uma mania que eu já tenho daqui né uma loucura mas é outra realidade né é muito gostoso poder viver isso é exato porque aqui como eu disse o acesso às coisas é um pouco mais fácil então todo mundo tem então ninguém tá se importando olhando porque você tem querendo ter também e pegar isso de você não porque todo mundo trabalha e tem esse direito mais fácil terra das oportunidades né terra das oportunidades como que você chegou até a Leão então conheci ela em um grupo em 2019 uma das vezes que eu estava aqui no país a ideia então era você sempre pensa como que eu posso ficar no país legalmente e você não sabe pra onde correr a primeira sensação foi vamos procurar um visto de estudante e aí eu conheci ela em um grupo pela internet né se eu não me engano foi pela Gabi da Turista Orlando foi através dela e entrei em contato fiz uma consultoria e na verdade eles falaram pra mim perguntou qual que era meu histórico né de vida tudo de estudo e eles falaram não você não precisa de um visto de estudante você pode aplicar pra uma coisa melhor que pode te dar um documento de green card e aí é nessa hora que você fica surpresa porque até então todas as pessoas que eu conheci na minha vida antes disso não sabem dessa oportunidade não sabem desse leque de possibilidades que tem e você tem um documento desse de uma maneira legal de uma maneira mais correta possível né então entrei em contato com a long group eles me deram essa essa opção e aí eu não pensei duas vezes né sonho é com eles que eu vou vou fazer eles me deram essa confiança né e na verdade você faz o processo sempre com aquele medo né porque é um sonho todo mundo tem não tem né não tem como não ter primeiro porque é uma mudança de país né exato mudança de vida pra um outro país é e o investimento é alto investimento é alto e aquele negócio pra mim hoje é não há dinheiro que paga porque só quem sonha sabe o que eu tô falando quando você ir buscar um sonho tem que ter muito agarro muita coragem e determinação pra isso e aí Deus graças a Deus pôs a pessoa certa no lugar certo na hora certa e no final deu tudo certo e só que aquela ansiedade é muito grande então passar pelo processo é complicado você aguenta firme e a hora que dá certo você fala meu Deus não acredito não acredito até hoje eu ando na rua dirijo tudo eu fico olhando as placas porque eu sou apaixonada pelas ruas daqui né e ainda não acredito eu falo nossa caramba foi tão simples assim mesmo quanto tempo demorou o seu processo o meu processo foram só cinco meses gente relâmpago 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 hoje eu olho pra trás eu falo oi foi isso mesmo cinco meses e eu tive direto aprovação do Brincard aprovação do I-140 caramba nossa você não chegou ali sem permissão de trabalho não até o meu advogado falou na época ele me ligou e falou você furou a fila tá furou a fila você furou a fila do monte de gente que tá esperando aí mais tempo caraca então pra bicha cair demora um tempo você fala nossa você não esperava você aplica mas você sabe que tem que ter confiança tem que ter fé mas como é muito tudo muito improvável às vezes você fica com medo medo e desiste mas funciona funciona e é feito da melhor forma da melhor forma essa foi a coisa é gratificante saber com que você conseguiu obter um resultado através de uma empresa sabendo que foi pelo seu histórico né qual é a sua profissão eu sou aqui eu sou como eu sou engenheira mecânica e aqui eu trabalho com engenharia de processo né trabalho com melhoria contínua é então saber que você conseguiu isso através dos seus méritos que você teve por tudo que você fez durante sua vida é é incrível é incrível por isso que eu falo que não não tem preço que paga pra quem realmente quer não tem preço que paga e muita gente desconhece desconhece a existência desse tipo de visto é e fica tentando de outras formas né exato e gastam mais dinheiro mais dor de cabeça pessoas que que souberam depois do meu processo até mesmo que trabalham comigo e que conheceram tudo vieram me perguntar já tive acho que uns dois ou três casos conhecidos meus que já fecharam com a Leão Group também já estão com processos com eles porque não sabiam né que às vezes estão com outro tipo de visto tal como estudante falam vocês estão gastando dinheiro à toa vocês não precisam disso né e é aquele negócio você precisa de uma consultoria você precisa saber e depois que eu soube dessa quantidade de oportunidade eles falaram não você pode aplicar você é capacitada pra isso é exato e você foi com quem pra ir? eu vim sozinha maravilhosa eu vim sozinha é vim na coragem mesmo no danço de país cultura completamente diferente da nossa língua e idioma era fluente no inglês quando você se mudou? não era fluente não era fluente no inglês sabia um pouco já tinha estudado no Brasil mas depende da região que você pega é um pouco mais fácil de entender a minha aqui é um pouco mais difícil o pessoal fala bem diferente por exemplo se você vai se você vai pra Flórida você entende um pouco mais aqui tem um pouco mais de como no Brasil tem as regiões aí como o Rio de Janeiro tem o seu sotaque o Nordeste tem aqui também tem a diferente linguagem deles então mas aprende bastante aprende no dia a dia e graças a Deus as pessoas que eu tenho contato eles me ajudam bastante tenho paciência sempre ensinam mas está fluindo bem que incrível me conta mais do seu processo qual foi a parte mais difícil alguns falam que foi a questão de lidar com com a ansiedade com as emoções outros até citam até mesmo uma desconfiança para você qual foi o momento mais difícil dessa jornada o momento mais difícil foi realmente lidar com a ansiedade a ansiedade ela te corrompe aos poucos então você tem que ter muita fé com a ciência mas a Leão Grupo sempre me deu a confiança no que estava fazendo apesar de eu olhar assim para o meu histórico e falar nossa mas será que eu fiz tudo isso mesmo? e realmente eu fiz só que eles te mostram de um jeito que você fala nossa é tudo isso mesmo? e a realidade é essa é tudo que eu passei é tudo que eu fiz na vida então eles me deram essa confiança mas na verdade quando você aplica eu pensei assim eu vou conseguir ganhar um tempo para ver o que vai acontecer porque são muitas pessoas competentes fazendo e você pensa nossa eu vou conseguir entrar no meio dessas pessoas então você aplica conseguir a documentação toda que precisa para mim foi muito simples foi muito fácil então você aplicou daqui ou daí? eu apliquei daqui eu apliquei por aqui então já tinha a documentação praticamente pronta comigo então entreguei isso para o Leão Grupo aí depois eles me apresentaram todo o processo perguntaram se eu estava de acordo eu concordo com tudo e aplicaram em cinco meses veio a grande notícia veio a surpresa veio a surpresa porque até então existe alguns prazos que a Leão Grupo cobra e a imigração te dá alguns prazos e um dos prazos eu lembro que era uma coisa de seis meses e aquele prazo estava quase sendo atingido e não acontecia nada quando de repente aconteceu já foi o melhor foi direto foi foi direto e o advogado me ligou tudo e o João ele falou Ana você está de parabéns você pode comemorar foi ele que falou que você furou a fila foi foi o João que falou você furou a fila de muita gente uau Ana parabéns é foi emocionante até hoje é emocionante né porque é acredito que a maioria quando que você fez a notícia foi em agosto de do ano passado agosto do ano passado é e a maioria eu não sei ser a maioria das pessoas como eu mas eu vim de família humilde né sem muita condição então pra mim hoje é a melhor parte da minha vida é uma conquista e o que você sentiu que mudou na sua vida depois que você foi aprovada a ansiedade passou você consegue respirar e aí você fala meu Deus agora eu posso fazer o que qualquer um pode fazer aqui posso ter todas as possibilidades de que uma pessoa americana tem né de trabalhar de investir de ter o seu próprio negócio então a gente quer fazer isso no Brasil também mas a gente sabe como que é mais difícil e aqui assim tudo mais fácil tudo mais simples então essa liberdade não tem preço não tem preço não tem preço a pessoa quando ela fica ilegal ela não pode ter alguns direitos né entrar e sair do país não não você não é não emprego um emprego legal né assim não sei se essa é a terminologia correta mas os empregadores não aceitam a maioria então é muito complicado ser um imigrante ilegal nos Estados Unidos e aí quando você recebe o green card você recebe um é um novo mundo que se abre pra você né é um novo mundo e eu falo assim graças a Deus nunca estive nessa posição de ilegal mas eu acho assim pra quem vem é essa infelizmente essa falta de conhecimento que faz eles virem dessa forma porque hoje falta de informação falta de informação ainda bem que agora a gente tá fazendo jogando bastante informação né estão fazendo várias entrevistas aí gente exatamente gente procura a informação tá aí né pesquisa pesquisa eu comecei uma pesquisa tipo há muito tempo atrás e pra mim era visto de estudante né e depois eu vi que não tinha nada a ver de visto de estudante pra mim era só perder dinheiro então fui atrás do conhecimento fui atrás de informação e consegui um ótimo resultado então eu falo pra quem tá aí hoje pensando não pensa duas vezes não se é seu sonho corre atrás procure informação vai dá um jeitinho paga o processo paga a consultoria que ser livre em uma terra estrangeira não tem preço nós somos livre no Brasil pra fazer o que quiser aí a gente quer fazer tudo certinho então no país do nosso amigo no caso Estados Unidos a gente quer fazer o mesmo da melhor forma né então é um livro com vários poréns né Ana aqui no Brasil eu amo o Brasil amo né não tô dizendo o contrário mas eu concordo 100% contigo que a vida aqui é muito complicada eu nunca morei fora mas é tudo muito difícil aqui é aí você viaja eu viajo vejo meus amigos casal de amigos a minha amiga e o marido tem carro cada um tem um carro sabe é uma qualidade de vida a filha estuda numa escola maravilhosa eles moram num apartamento maravilhoso perto da praia uma coisa assim surreal que se eu quisesse ter essa vida aqui no Brasil nossa não pra mim é impossível é atualmente eu não consigo ter exato eu ando de Uber caríssimo caríssimo exatamente caríssimo quando eu não fico esperando a tarifa baixar pra pedir de novo exato o que eu comento muito com o pessoal aqui que eles falam ah mas o custo de vida aí não é alto eu falo gente pra mim o custo de vida é o mesmo porém se você vai pagar um aluguel aí de alguma casa de mil e aqui uma casa de mil a diferença de estrutura das casas são completamente diferentes ah é então você pagar um aluguel de mil reais aí no Brasil eu não acredito que você vai conseguir muita coisa mil reais casa então bairro tudo não aqui você consegue um lugar bom a casa já vem completamente estruturada com ar-condicionado é ar-condicionado parte quente fria vem com geladeira vem com fogão que já é aquele cooktop de indução é que é coisa que no Brasil você ter acesso é dificílimo é e aqui você tem esse acesso bairro bom eu falo assim nos lugares que eu morei no Brasil são sempre lugares humildes e aqui hoje você vai eu moro num condomínio que te dá prazer de estar do lado de fora de casa porque a natureza aqui as ruas é tudo muito bonito é tudo muito bem cuidado então é é diferente é diferente você acorda até eu brinco com a minha irmã muito aqui a grama parece que a cor é diferente parece que ela fica mais bonita o céu é mais azul a grama é mais verde o céu é mais azul aí eu quando viajo eu fico sempre com essa impressão eu sou muito boba eu quando viajo eu falo ai o céu aqui é tão diferente né as vezes parece brincadeira mas eu percebo isso eu falo assim gente a luminosidade a luminosidade daqui parece que é diferente é lógico que é é diferente total é e você aí pra mim acordar aqui e ver isso é a melhor coisa que existe Ana saboreie cada detalhe receba com alegria cada detalhe viva com alegria cada detalhe dessa sua jornada dessa conquista que só você sabe como foi difícil chegar até aí né só eu e Deus sabe minha família exatamente mas no fundo no fundo no fundo só você e Deus né é que a gente sente na pele exatamente quem vive as nossas dores quem sente é a gente familiares e amigos estão próximos mas quem quando quando a gente deita a cabeça no travesseiro quem sente as nossas emoções é a gente quem luta contra as nossas ansiedades é a gente então parabéns pela sua coragem pela sua conquista você foi sozinha eu me identifico muito com você porque eu sou do tipo que viaja sozinha primeira viagem internacional que eu fiz sozinha meti a mochila nas costas e fui pra Machu Picchu eu sou desse tipo aí fui duas vezes pros Estados Unidos sozinha também tomei um monte de multa na Califórnia porque eu não sabia tomei um monte de multa esse tipo de coisa entendeu mas assim a gente tem coragem né só a gente sabe o que a gente passou então aproveite saboreie essa vitória essa conquista parabéns nossa eu fico muito feliz por você fala o que você fala obrigada é não eu queria deixar um recado pras pessoas aqui porque gente a vida é uma só e ela passa rápido então eu falo aproveita a oportunidade que Deus coloca pra vocês porque se você tem isso uma amiga falava muito isso pra mim porque às vezes eu ficava frustrada no Brasil de ter esses pensamentos na minha cabeça tipo nossa por que eu não sossego por que eu não fico aqui faço minha vida aqui caso tenho filho e sigo uma vida normal mas não esse pensamento sempre na minha cabeça então ela falava assim Ana se isso tá na sua cabeça é porque Deus quer que esteja aí então corre atrás né então é isso que eu deixo pras pessoas gente se isso tá na mente de vocês vai atrás vai dar medo sim tem que ter coragem um pouquinho mas vai que as coisas vão acontecendo as coisas vão percorrendo o melhor caminho e Deus vai iluminando as pessoas e colocando elas no lugar certo na hora certa e que no final realmente dá certo já vi muitos processos parecidos com o meu com negativa e darem certo né chegar no final dá certo o meu foi muito simples não sei por que mas não sei por que eu tenho um currículo maravilhoso exato já vi uns parecidos parecidos assim ficando com o mesmo processo que o meu maravilhoso é ah mas gente que tem o currículo igual e não e não passou tão rápido entendi até melhor até melhor que o meu e não passa de primeiro entendi é tem um pouco de subjetividade também do oficial que pega não tem tem gente que falaram isso já já depende do oficial então mas a gente é insistente nossa equipe é extremamente competente então minha filha a gente chuta até fazer gol exatamente exatamente né esse recado que eu deixo com as pessoas gente a vida é uma só viva ela intensamente que ela passa rápido e corre atrás de informação que vocês eu acredito que vocês tem oportunidade pra qualquer pessoa vocês tem a opção pra qualquer pessoa de qualquer área maravilhosa maravilhosa amei amei conhecer sua história muito obrigada pelo tempo pela né pela paciência e por estar aqui com a gente parabéns mais uma vez pela sua conquista seja muito feliz muito sucesso muito obrigada o que precisar da gente volta com certeza qualquer pessoa que me pergunta olha é um grupo vai na fé maravilha sucesso viu um beijo grande um beijo até mais tchau 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 tchau